e fala pessoal tudo bem lucas aqui mais um vídeo sobre vmx e dessa vez eu vou estar falando sobre um aparelhinho que é esse aqui tá que é o n4 daquilo viu beleza é um aparelho pessoal que muitas pessoas aqui no brasil não conhecem até pelo seu preço que é um pouco elevado tá mas ele tem uma solução assim excelente e muito eficaz e inteligente a botar mostrando para vocês esse é mais um vídeo de apresentação do aparelho tá bem pequenininho tem aqui uma entrada de rede que é teu e é tem aqui uma uma entrada de hdmi uma saída de hdmi um p2 para monitoramento e uma ponte aqui se você quiser usar a energia tá mas e tem aqui também uma rosca 3 4 tá você consegue colocar colocar ele em cima de qualquer câmera tá padrão que então como é que ele funciona como basicamente ele funciona é quase igual tem a mesma funcionalidade do live landa que são live lãs é disponibilizou na versão 25 mas é o live lente sabe que tem um delay de até 10 segundos né tem um delay bem grande aí às vezes até mais e acaba reduzindo um pouco a usabilidade porque a gente pode estar utilizando live lana e esse aparelhinho aqui vem com uma solução para a preview para monitoramento para botar TV espalhadas por um prédio e montando um motivo enfim tem impossibilidade com ele e ele aqui né ele também a principal possibilidade dele é transformar uma câmera e não tem NDI né não tem uma entrada de rede nela uma DSLR ou uma broadcast que não tem NDI e jogar a imagem dela a rede né BNDI então aqui no Win dele no Win que a gente tem aqui no Win dele é você coloca o cabo hdmi da sua câmera câmera nele na câmera e depois nele faz algumas configurações e ele vai estar jogando imagem da sua câmera na rede NDI e aqui no Out ele vai estar pegando uma saída do vmx né que ele reconhece todos os NDI que estão rodando na sua rede e ele você escolhe qual você quer pegar você pega aqueles são NDI e reproduz ele numa TV uma TV NDI então aqui você já vê que tem um leque de opções né basta você ter uma decretividade usar sua cabeça e pensar no que pode ser usado esse aparelho tá ele é teu erro né uma das principais acho que incrível que ele é teu e economiza aí uma série de cabos problema com alimentação de energia quem sabe que quem faz produção aí no dia a dia a gente encontra tem que levar um monte de cabo elimina aí um cabo tá e outra coisa ele tem talhe também tá ele tem um talhezinho aqui e quando a câmera tá no ar ele fica vermelho ele parece uma corzinha vermelha vou tá mostrando no próximo vídeo aqui vai estar aqui em cima nos carros é o vídeo mostrando ele ele na prática tá esse é mais um vídeo de apresentação então esse é o N4 daquilo viu tá é um prazer tá com vocês mais uma vez nesse vídeo deixe seu like se inscreva no canal e mostra mais esse vídeo aí nas salas finais tá aqui o link tá valeu